O que é que tem uma flecha aqui? Não tem nada aqui. Hayden, você tá sangrando? Você sangra azul, Hayden? Meu Deus, Hayden, aqui é tudo azul. Tá saindo uma fumaça. Acabou os monstros. Agora pode desligar o gelo seco aí. Ah, tem mais gelo seco ali saindo. Tu não contribui pra eternidade, Hayden. Já roubamos coisinha de chá da Yaka aqui. Fui roubado! Nossa, nunca tinha entrado aqui. Eu já entrei aqui, não lembro. Como é que eles vêm com essa viseira aqui? Mais gelo seco. A Hayden tá dando algum problema, eu acho. Isso não contribui pra eternidade, Hayden. E aí, Miko, tem um poço aqui. Tem um buraco aqui. É marionese. É a robô. Resolver isso sem violência? Não, violência é a resposta pra tudo, né? Como assim? Vem cá! O cara te bateu mais. Ressuscita! E a Lúmena tá molhada. Miko, a gente tem um problema. A Hayden tá lutando com a Hayden. Que loucura. Um dos gigantes do espaço abstrato, meu Deus. Parece que a Lúmena tá tendo uma iluminação aqui. A profecia é verdade. Inimigos da eternidade. Vai dar uma boa banda. Vai ficar nas costas dela! Agora ela não tem mais costas! Hayden, sua irmã, virou uma bola. Tem a Hayden, tem a clone da Hayden e tem a irmã da Hayden, que é um cristal. E tem a árvore da irmã da Hayden, que é uma árvore normal, né? O desejo dela se tornou realidade. Ela virou uma bola. É esse que ela queria. Ó a Lumine girando aqui. É nóis, Ilumine.